Esse é o Glaco, produto japonês desenvolvido para trazer mais segurança quando você está dirigindo sob chuva. Glaco aumenta em 60% sua visibilidade e ajuda você a enxergar mesmo sob chuva forte. Você mesmo pode aplicar, porque ele vem com este bico aplicador embutido que facilita a aplicação. Um frasco faz mais de 20 aplicações no para-brisa, mas você pode aplicar em todos os vidros do carro. Cada aplicação dura mais de dois meses. Com Glaco, você evita que a sua família sofra um acidente. Evite acidentes. Use Glaco.